Hora de falar de oportunidade de carreira, de aprendizado, o que seguir, o que fazer para o futuro. Hoje o tema é Engenharia Elétrica. Comigo aqui o coordenador do curso de Engenharia Elétrica do Claretiano Centro Universitário, professor Paulo Matos. Vai falar um pouquinho sobre formação, sobre as matérias e sobre mercado de trabalho. Professor, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Paulo. Eu agradeço a oportunidade e quero convidá-los a vir conhecer o nosso curso. Legal. O que o Engenheiro Elétrico começa aí aprendendo no decorrer do curso? Quais são os principais pilares dessa profissão? Para até a gente buscar ali a identificação de quem está pensando em começar uma universidade, mas não sabe qual o ramo da Engenharia seguir, por exemplo. Basicamente, o curso de Engenharia Elétrica, ele é formado por três grandes pilares, três áreas de conhecimento, sistemas elétricos de potência, a área de telecomunicações e a área de automação industrial. Então, nessas três áreas, o nosso aluno passa a ter formação, informação e conhecimento em todas elas. São cinco anos de curso, como as outras engenharias. Correto. São cinco anos como outras engenharias. O nosso curso é de bacharel. Isso significa dizer que, além de uma forte carga de disciplinas técnicas, ele tem disciplinas também na área de gestão, que proporciona a ele também trabalhar nessa área. Agora, o pessoal fala muitas vezes, são cinco anos de formação, de faculdade para chegar no mercado de trabalho em definitivo. Porém, as possibilidades de estágio são boas. Existem muitas vagas, por exemplo, para estágio, para ele já no segundo, terceiro ano, não sei se esse é o prazo ideal ou não, mas para ele já conhecer o mercado de trabalho nesse ramo? Sim, existem muitas vagas e o curso em si, até o segundo ano, ele é básico. Então, a partir do segundo ano, nós entramos com uma carga maior de disciplinas na área técnica e isso proporciona ao aluno, então, já a partir do segundo ano, vislumbrar um estágio na área específica da engenharia elétrica. E o mercado de trabalho pós-formado? Olha só, segundo a pesquisa do IPEA, hoje, no Brasil, somos em 1 milhão e 200 mil engenheiros. De todas as áreas. De todas as áreas. E a perspectiva de crescimento até 2020, ela está entre 600 mil a 1 milhão e 150 mil novos engenheiros. Ou seja, é de dobrar o número de engenheiros. Então, é uma carreira, uma profissão promissora e com muitas possibilidades. Você deve estar achando muito alto o número, né? Fala, nossa, o mercado está saturado, mais de 1 milhão para formar mais outro milhão e tal. Mas não é, né? O Brasil, se eu não me engano, comparado ao Japão, tem um número extremamente reduzido de engenheiros, né? O Japão, acho que tem 10 para cada um do Brasil, alguma coisa mais ou menos assim. O que significa que o mercado precisa mais de mais gente nessa área. É isso, professor? Sim, exatamente isso, Paulo. Existia uma grande preocupação que a demanda de engenheiros, de novos engenheiros formados, não atendesse o mercado brasileiro. Isso não vai ocorrer, não vai existir um vale na formação dos engenheiros. Hoje, qualquer empresa, qualquer indústria que tenha os produtos manufaturados depende de energia elétrica. Consequentemente, depende de engenheiros eletricistas. Legal. E com relação à faixa salarial, não sei se dá para a gente tocar nesse ponto, mas existe uma variação razoável, a remuneração de engenheiro elétrico no mercado de trabalho pós-formado, pós um período já de um pouco de experiência, é boa? É considerada boa? É boa. Essa faixa salarial, em 1966, ela foi oficializada através de uma lei que amarra a jornada de trabalho em salários mínimos. Então, hoje, um engenheiro eletricista recém-formado, dependendo da jornada de trabalho dele, ele pode ganhar de 6 a 8,5 salários mínimos. Para uma pessoa recém-formada, é um valor considerável. Agora, avaliando os anos de carreira, a experiência, o tipo de indústria que ele trabalha, nós temos valores muito altos de remuneração, independente de como esse profissional se coloca no mercado. Ou seja, uma diretoria, uma área de engenharia, uma área de manutenção, uma área de projeto. Enfim, as possibilidades são muito grandes. Legal, professor. Muito obrigado pelas suas informações. Está feito o convite. Você pode saber mais sobre o curso de engenharia elétrica no site claretiano.edu.br. Dá para a gente ter mais informações a respeito do curso de engenharia elétrica oferecido pelo Claretiano Centro Universitário aqui de Rio Claro. Boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade. Venho, vamos trabalhar junto com você na formação da sua carreira profissional. Estamos esperando. Legal, está feito o convite aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.